Rua segue interditada após uma caminhonete descer uma ladeira e bater na varanda de uma casa no bairro Vila Garrido, lá em Vila Velha. Vamos chamar a repórter Tainara Ferreira para trazer mais detalhes. Conforme vocês podem ver nessa imagem, a rua continua fechada por lá, né Tainara? Exatamente, Dudu, a rua continua interditada por aqui. Nós estamos na rua Nossa Senhora Aparecida, que fica aqui no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. Como você bem explicou aí para o pessoal de casa, na manhã do último domingo teve um acidente por aqui, um carro estava descendo. Vamos mostrar aqui, Lucas? Essa ladeira, esse morro aqui do lado é um morro bem íngreme, bem inclinado. E aí o motorista da caminhonete perdeu o controle do veículo. Ele tentou, gente, a moradora explicou para a gente o seguinte, que ele tentou, quando ele percebeu que perdeu o freio, ele tentou bater exatamente aqui. Vocês podem ver que aqui no chão tem até a marca, né, da primeira batida, só que ele não conseguiu e aí acabou atingindo essa casa. A Defesa Civil veio aqui, a Defesa Civil Municipal veio aqui e interditou não só a casa, vocês podem ver que tem um adesivo ali, interditou não só a casa, mas também essa rua aqui também, gente. Deixa eu conversar rapidamente com a dona, né, proprietária dessa casa, porque a casa, gente, está interditada. Lucas, a gente consegue mostrar aqui? Essa parte da frente da casa, gente, corre o risco de desabar, exatamente por isso que essa rua está interditada. Olha, tem uma rachadura gigantesca ali na lateral e aí toda essa parte da frente está interditada. Deixa eu conversar aqui rapidamente com a dona Maria. Dona Maria Aparecida, chega aqui, por favor, para conversar com a gente. Dona Maria Aparecida, gente, é proprietária dessa casa, mora aqui há quanto tempo? Eu moro quase 40 anos aqui. Quase 40 anos. Chega aqui, dona Maria Aparecida. Bom dia, meu bem. O dono do veículo, o dono da caminhonete que atingiu a casa da senhora, ele deu alguma assistência, ele falou com você alguma coisa? É, ontem ele esteve aqui, ele também está muito abalado, né, com tudo que aconteceu, porque ele também podia ter morrido, né? Então, ele se prontificou, ele já trouxe as escoras, né, para começar a escorar, porque tem que escorar toda a varanda primeiro, para começar a demolir de lá de cima e tirar toda essa varanda tem que ser demolida, porque foi a coluna, né? Então, na laje ela já tem, assim, uns 5 centímetros de dilatação, então ela está bem... Também, por isso que a rua está interditada, pelo motivo de não passar carro, para não fazer, dar aquela, né? Peso, né? Carros assim, pesados. Porque senão, corre o risco daquela parte lá cair, né? Então, é isso aí. Mas ele, pelo menos até agora, ele já veio ontem, conversou, trouxe as escoras para hoje, começar, está começando para que eu possa, pelo menos, entrar em casa, para pegar remédios, remédios até que eu consegui pegar, e pegar roupa, né? E olhar minhas coisas que estão ali, né? Pois é, menino, o acidente foi domingo de manhã, por volta de 11 horas da manhã. Você falou comigo, aqui anteriormente, que você conseguiu entrar rapidamente em casa, pegar algumas coisas, né? Remédios, as coisas que você realmente precisa, mas enquanto isso, a senhora está ficando aonde? Eu estou na casa da vizinha, porque os meus vizinhos aqui, né? Vizinhos de muita longa data, e assim, não faltou solidariedade, né? Todo mundo, se você precisar, mas eu estou na casa da vizinha ali, e eu fico, às vezes, venho aqui para a rua, e fico ali, também, conversando com o pessoal, para poder, assim, né? Tirar um pouco da cabeça o que fazer. Ainda bem, graças a Deus, que esse motorista decidiu ajudar, né? Ficou, se responsabilizou aí pelo que aconteceu, vai te ajudar, mas tem algum prazo para tudo isso ser resolvido, essa obra ser feita, e a senhora conseguir voltar para a sua casa? Olha, um prazo, prazo mesmo não tem, né? Porque a primeira coisa é fazer o escoramento. Fazer o escoramento e a demolição. Só aí, depois, ali, que eu posso entrar em casa. Meu Deus do céu, está ótimo. Então, Dona Maria, muito obrigada. Gente, o Lucas está mostrando aí para vocês, o Lucas conseguiu mostrar algumas toras aqui de madeira, né? Que o motorista trouxe aqui para casa, né? Para conseguir começar essa obra, ele está mostrando aí. E tudo isso, o motorista da caminhonete trouxe ontem, gente. E aí, eles vão, de fato, começar essa obra, só que não tem uma data para terminar. Enquanto isso, essa parte da frente da casa que nós estamos mostrando para vocês, continua condenada porque corre o risco de desabar a qualquer momento. E essa parte aqui, essa rua, continua também interditada. Vocês conseguem ver que tem essa fita, a Defesa Civil colocou essa fita para que não passe nenhum carro, não passe também nenhum pedestre, nenhum morador. Por quê, gente? Eu disse o seguinte, corre o risco de cair. Se está passando algum morador aqui no momento, é um risco terrível. E aí, infelizmente, essas pessoas não vão ter a quem cobrar, gente. E aí, eu vou fazer, só para finalizar, eu vou fazer um alerta. Enquanto nós estávamos aqui, a gente chegou aqui por volta de seis e meia da manhã, nós vimos vários moradores passando aqui pelo cantinho. Passe embaixo da fita e passe aqui pelo cantinho. Gente, não pode. Se a rua está interditada, vocês não podem passar. Eu sei que é um transtorno, mas tenta sair mais cedo de casa, dar a volta aqui na rua para chegar lá do outro lado, porque, como eu disse, essa casa, essa parte da frente da casa, corre o risco de desabar. E se Deus me livre e guarde, estiver passando algum morador aqui, algum morador com criança, pelo amor de Deus, gente, estiver passando algum morador com criança, e essa parte da frente da casa desabar, pode acontecer, de fato, uma fatalidade e um acidente, né, Dudu?